Boa tarde, me chamo Daniel Rodrigues, sou doutorando em Biotecnologia e Inovação à Saúde, mestre em Biotecnologia e Inovação à Saúde, especialista em Urgência e Emergência, docência do nível superior, enfermagem dermatológica e estética com ênfase em terapias alternativas. Graduado em Enfermagem, Administração e Biomedicina. O presente trabalho tem a orientação da professora Júlia Alexandra Pesuc, coordenadora do programa de mestrado e doutorado da Universidade Anhanguera-Pirituba, Programa de Biotecnologia e Inovação à Saúde. O título, Estribnodendron adstringentes, conhecido como barba-timão, no manuseio de feridas. Palavras-chaves, lesão, cicatrização e curativo. Introdução. Atualmente, estudos têm demonstrado que fitoterapia é eficaz no tratamento de feridas agudas e crônicas. Estudos envolvidos o Estribnodendron adstringentes, conhecido como barba-timão, têm demonstrado sua eficácia no processo de cicatrização de feridas. O presente estudo teve como objetivo realizar um levantamento bibliográfico a respeito dos mecanismos relacionados ao processo inflamatório e efeitos de Estribnodendron adstringentes na cicatrização de feridas. O objetivo. O trabalho tem como objetivo apresentar uma revisão a respeito de curativos realizados em feridas com barba-timão. Material e método. Foram feitos um levantamento bibliográfico de 2001 a 2019, nas bases de busca Medline e Embase, utilizando descritores de lesão, cicatrização e curativos. Foram levantados 50 artigos, dentre esses selecionados 11. Critério de exclusão foram leituras dos resumos. Cinco artigos foram da Medline e seis da Embase. Resultados de discussão. As feridas, elas não cicatrizam no tempo esperado. Na maioria das vezes, ela demora muito mais do que o programado para cicatrizar. E isso traz um prejuízo na qualidade de vida da pessoa, do ser humano, e um custo muito elevado nos cofres públicos. Ok? Assim, também, o impacto socioeconômico. O estripnodendronza dos seringênios, conhecido como barba-timão, é pertencente a uma família de gênero de 32 taxas, sendo 29 espécies, uma subespécie e duas variedades. Sendo que 94% dessas taxas acontecem aqui no Brasil. Ou seja, é uma planta nativa totalmente brasileira. O barba-timão possui um processo de reparação tecidual dividido em fases de limites, mas que se sobrepõe. Hemostasia, fase inflamatória, formação do tecido de granulação com deposição de matriz extracelular, como colágeno, elastina e fibras reticulares. E remodelação. Conclusão. O extrato de barba-timão diminui os processos inflamatórios e inchaço do ferimento e estimula o crescimento distitual e exerce ação antisséptica e antimicrobiana. A ação ocorre imediatamente após a aplicação e pode-se observar melhora depois de três dias da aplicação realizada pela primeira vez. Ao se testar a cicatrização em feridas, utilizando barba-timão, observa-se através das publicações científicas analisadas que os resultados relatados descrevem que a planta favorece o procedimento, o processo de cicatrização de feridas. Após isso, vem as referências de estudos nacionais e internacionais com relevância dentro do levantamento desse estudo. Muito obrigado.